Olá pessoal, a dica de hoje é passar para vocês a forma, uma forma muito fácil de criar volume na raiz proporcionando assim uma certa facilidade até de criar um penteado moicano com facilidade para isso vou utilizar um pó que vai me auxiliar no volume da raiz E aí 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 Música Então tá aí pessoal, dica de hoje, né, como criar um volume na raiz. Usamos o pó de volume, desfiamos, mexe a mexe, ligamos o cabelo pra trás. Faça assim. Obrigado. Música Música Música